Aqui, nesse ponto aqui, nós colocamos um relé, que esse aqui é o RP-60000, que é um relé bastante utilizado nesse sistema fotovoltaico, e é o 60000 e o 6100. Colocamos as sinalizações, que é desligado, mola carregada. O disjuntor trabalha o seguinte, toda vez que ele faz uma manobra, ele já deixa a mola carregada para a próxima manobra. Então, nós temos aqui desligado, mola carregada, ligado. Se eu ligar o disjuntor, automaticamente a mola carregada apaga, porque o disjuntor vai descarregar a mola, mas aí o motor já carrega ela no mesmo instante e ela volta a ficar carregada. Esse botão que nós colocamos aqui é um botão de emergência, não é um padrão de concessionária, mas nós colocamos ele, então nós temos o botão desliga, nós temos o botão ligas e temos o botão de emergência. Então, nós podemos desligar esse relé, esse sistema aqui de várias formas. Vamos tirar essa parte aqui. Bom, esse relé tem uma grande vantagem. É o seguinte, ele possui essa tela de parametrização que vocês podem fazer via dedo e vocês podem também fazer ele via computador. O que acontece aqui, então? Nesse instante que você for programar ele por computador, vocês têm que apertar esse LED aqui. Se eu aperto ele aqui, isso aqui é local e remoto. Então, local e remoto, o que vai acontecer? Se eu for programar via software, eu coloco em remoto. Esse LED vai apagar. E se eu coloco em local, aí eu posso fazer toda a operação pela tecla, por essas teclas desse computador. Pode até programar, fica tranquilo. Ele também tem esse botão liga e esse botão desliga. Observe que o LED, ele comuta o estado do disjuntor. Nesse instante ele está desligado e está sinalizando o desligado. Caso ocorra a atuação de alguma proteção, vai ser sinalizado aqui com a proteção que atuou. Se 27, 32, 50, 51 e aí vai. Então, para este caso, nós podemos operar o disjuntor via esses dois pontos ou via as teclas que nós vimos ali, os botões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho